Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal Que Precisa, são dois canais parceiros. Hoje nós vamos mostrar pra você uma receita muito fácil e muito deliciosa. É uma sopa de frango com legumes. É, não é sopa de frango, é uma sopa que emagrece. É uma sopa que emagrece, pessoal. E essa sopa, galera, se você está querendo manter aquele corpinho sem fazer exercício, essa sopa vai te ajudar. Também não faz milagre, não. Então já vai deixando aquele like, compartilhe, se inscreva e assista o vídeo até o final. Então, vamos lá, amigos! Muito bem, amigos. Aqui estão os ingredientes da nossa sopa que emagrece. Vamos colocar meio repolho, meia abóbora, um chuchu, tudo picado, tá certo, pessoal? Duas cenouras picadas, meio frango desfiado já e os próximos ingredientes você coloca a gosto. Eu coloquei dois tomates picados, uma cebola picada, três dentes de alho picado e o sal também pra dar aquele tcham. Então vamos jogar tudo aqui na panela de pressão, só os legumes, ok, galera? Então adiciona aqui primeiro o repolho, vamos adicionar a cenoura, vamos colocar também o nosso chuchu e também aqui a nossa querida abóbora, vamos jogar ela aqui dentro da panela de pressão e então nós vamos adicionar água até que cubra todos esses legumes, ok? Então tem que ficar assim, cobrir todos eles, porque nós vamos levar a pressão pra poder amolecer eles, pra eles ficarem bem molinhos. Então vamos tampar aqui a panela direitinho. Então você pode levar na pressão até mais ou menos umas meia hora pra ele poder amolecer todos os ingredientes aí certinho, tá certo? Então vai ficar assim. Já tirei a pressão e olha como ele ficou molinho, galera. Então já que nós amolecemos esse primeiro passo, nós podemos passar pro próximo passo. Vamos precisar aqui de um liquidificador. E aí nós vamos jogar todos esses legumes dentro do liquidificador sem jogar água, tá certo? Só os legumes que foram cozidos agora. Então vamos bater tudo. E aí galera, olha só como ele vai ficar. Eita, fica bem gostoso. Fica que nem uma papa de bebê. Então ele vai ficar nesse ponto aqui, quando você bater tudo, ok? E aí nós vamos pegar essa mesma panela, vamos colocar uma colher de óleo. E aí nós vamos adicionar aqui os temperos. Vamos colocar o alho, já pra fritar, junto com a nossa querida cebola. E aí depois que você colocar o alho com a cebola, você dá uma mexidinha pra ele se fritar, pegar um pouquinho de cor. O alho com a cebola. E aí nós vamos poder adicionar os próximos ingredientes aqui, os nossos próximos temperos. Vamos adicionar então o tomate. Ok? Aqui tem dois tomates picados. Depois que eu adicionei o tomate, eu vou dar uma mexidinha nele também. Pra ele se envolver aqui com o alho e a cebola. E aí nós vamos adicionar o cheiro verde. Então adiciona aqui o cheiro verde. E dá mais aquela mexidinha. Pra unificar tudo. Certo? E esse aqui é o tempero praticamente do nosso frango. Vamos colocar aqui também uma pitada de sal. Ou melhor, meia colher de sal. Mas depois que você coloca os legumes, aí você pode adicionar mais sal de acordo com o seu paladar. Então nós vamos adicionar agora o nosso frango desfiado. Ok? Então já cozinhei esse frango, já desfiei. E agora vamos adicionar aqui nesses temperos. Então joga aqui na panela. Depois que você mexer o frango junto com esses ingredientes, Nós vamos poder adicionar o nosso legumes que nós batemos no liquidificador. Então adiciona. Pronto. Então praticamente 70% da receita já está pronta. Porque o frango já foi cozido. Os legumes também. E já foram batidos. Então você não vai precisar colocar na pressão novamente. Você só vai dar uma mexida. Deixa um pouco no fogo pra ele unificar os sabores. Coloca mais um pouquinho de sal. Experimenta. E aí galera, já está pronta a nossa sopa que emagrece. Pensa numa sopa boa galera. Quando a gente pensa numa comida que emagrece, A gente não associa a uma comida gostosa. Mas essa sim galera. Tem frango, tem legumes. E é uma receita muito top. Aqui em casa só durou um dia. O pessoal atacou. É certo? Então espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta que nós respondemos os seus comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.